E aí rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, mais uma vez eu aqui com vocês pra trazer Master League, episódio número 3 Eu tô adorando gravar essa série com vocês aí em live, rapaziada, todo dia eu tô fazendo 5 horinhas de Master League em live Então eu quero que você aí, você aí vá lá seguir a página no Facebook, venha fazer parte da Família Pro também lá nas lives Isso tá muito divertido, vocês tão me ajudando demais com quem contratar, cara, tipo, a torcida ao vivo lá, todo mundo Vamos mu, vamos mu, é muito animal, aconselho você a tentar experimentar, assistir as lives, porque as lives não rolam somente, tipo, de tarde Rola de tarde, rola de noite, enfim, além das lives de Master League, também temos live de My Club, o que é bem legal Essa livezinha que eu tava jogando online, abrindo alguns packs, enfim, se divertindo, tirando isso de lado, rapaziada Se vocês tão curtindo essa série aqui no canal, arrebenta o like, porque o último episódio teve 35 mil likes, fiquei muito feliz É por isso que eu tô trazendo esse aqui domingão pra vocês, então, arrebenta aí, amanhã tem mais um Nossa, a gente chegar a 35 nesse aqui também, amanhã eu solto mais um episódio da Master League pra vocês E se é o seu nome do canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui pra ter conteúdos diários de esportes em geral Essa semana também lança NB2K aqui pra vocês, beleza? Aquele abraço, curta o vídeo aí e é nóis A Atlético Uniense quer contratar o Luizinho por 900 mil Cara, o que eu preciso, eu acho que é agora, rapaziada, não é nem orçamento de transferência Então o que eu vou fazer pra essa contratação do Luizinho, caso a gente realmente venda O que eu tô pensando em vender é a gente vir aqui no escritório, a opção de orçamento, o dinheiro que entrar, cláusula de contrato Será que é aqui? Porque eu quero receber como salário, não quero receber o dinheiro que eu vender ele para o valor de transferência Eu quero receber o valor dele para o orçamento de salário Como que eu faço isso, rapaziada? Me ajudem no chat agora Ah, nem a pau que eu não tenho como fazer o que eu tava pensando Ah, cara, tá bom Vou negociar com ele lá então, né, velho Pega o Centurion, o novo habilidoso ainda está livre Exato, vou pegar o Centurion sim, só que eu preciso de dinheiro Só tenho 9 mil, velho Eu posso ter feito uma cagada gigantesca contratando cacilas, velho Ou pode ser que não, né, vamos ver Então eu preciso urgentemente vender o Luizinho, certo? Só que a proposta foi muito baixa Vou tentar pegar o máximo que eu consigo de dinheiro aqui, ó, renegociar O máximo que eu consigo pegar é aqui, velho 1.279 E ainda vou colocar uma cláusula de revenda de 10% caso eles vendam ele no futuro Saca só, rapaziada, estou jogando aqui, ó No nível crack, é o nível antes do estrela que é o mais difícil Então o crack é pra ser bem legal Então o nível não tá fácil não, galera É estreia de Mu No comando do Verdão Vamos estar jogando aqui no estádio deles Vai estar de noite, o clima está bom Tá tudo certo, Curitiba Que só teve uma contratação por enquanto, uma contratação de peso Que é o goleirão cacilas Mu está ali por trás Tentando ajeitar o time Da melhor maneira possível Pra ganhar mais dinheiro E conseguir, assim, melhorar o elenco Pra isso A gente precisa mostrar serviço Vamos lá Seja o que Deus quiser E que o Verdão comece com o pé direito Vamos Mu Vamos coxa Pra cima deles Bora Boa noite a todos que estão conosco Passar Na Copa do Brasil Vamos, meu Verdão Bora Bora, 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 bora Não colocou cacilas, capitão Vou fazer isso agora Não tem problema Esqueci Taca a faixa Taca a faixa É o capitão do coxa A estrela Ex-jogador do Real Madrid Ex-jogador do Porto Vamos lá Tá valendo Pra cima do Ceará Tendo não botar pressão ali no time do Curitiba Pra roubar essa bola E conseguiu Ah Não foi nada, professor 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 Vai, vai, vai Rodrigão Rodrigão É nele Que bolaça Rodrigão Correu Entrou Na cara do goleiro Que defesaça O Rodrigão Saiu ele O goleiro E ele tentou ousar Ele tentou fazer a famosa cavadinha por cima do guarda-redes Ó O goleiro não saiu, ele cavou Tenta achar de qualquer maneira ali E o Toque sensacional Rodrigão Ele perdeu a segunda chance dele Um excelente giro Fez bem o papel de pivô Mas a hora de finalizar Não tá calibrado o pé dele não Perde o segundo do Coxa Cada gol perdido Vai fazer falta Verdão Vem o Ceará girando Que tapa É Coxa Tem que se espertar O Ceará não vem pra brincadeira não Tá em casa E olha aí Já teve o giro Já teve o passe E a finalização pra fora Perigosa E agora tem ataque do Verdão Juan Com velocidade Tenta imprimir o passe ali Rodrigão Vai fazer um, dois Linda Trabalhada Rodrigão Na cara do gol Agora cruzava Enterrado Zero a zero na Copa do Brasil Por enquanto 64% da aposta de bola No Ceará O Curitiba Como eu disse Chega mais Mas o Ceará trabalha mais a bola Vamos pra mais 45 O Coxa precisa Dessa vitória Precisa pra levar Pro Couto Pereira Um jogo mais fácil Vem tentando chegar o Curitiba Na ponta Trabalha mais atrás Um espaço agora O Curitiba Com a batida É do Verdão Ih, que golaço Vibra 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 o torcedor Que paulada Dominou Botou na frente E chapou Pro fundo da rede Vamos Que baita gol 1 a 0 Pro Curitiba O Coxa vai começando Jogando bem aqui O primeiro jogo Na estreia de Zicumu No comando do Verdão Tentar a bola mais atrás O Curitiba vem tentando trabalhar Tentando achar espaço Na defesa Ali do Ceará Conseguiu uma boa bola agora De novo o passe saiu Linda trabalhada Linda trabalhada Do Verdão A final dessa Foi horrível Foi envolvendo Foi tocando pra lá Pra cá Até chegar na cara do gol Mas Pecou demais Na hora de finalizar Bora no meio Mais embaixo De primeira Na penetração Tentava achar o Rodrigão Conseguiu Eita carrinho Juizão Juizão Não sei não Se não foi Também não perde o jogador ali Roubou a bola O Coxa Olha aí É pra ele Rodrigão Deixou a bola escapar Roubou 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 É do Coritiba Ele deixou a bola escapar Mas depois ele rouba E completa para o fundo da rede Amplia o Verdão Rodrigão O nome dele Um excelente gol Do Coritiba Pra abrir uma vantagem Gigantesca Para o jogo da volta Ao 78 Vamos Coritiba vai pressionando Vai tentando Acertar a marcação A bola acabou batendo No jogador ali Sobrou Vem o Ceará Pelo meio O passe saiu Na trava Explodiu É a primeira vez Que a gente vê O Cacilas Na partida A bola Explodiu Na trava E vai pra fora O Ceará Chegou E chegou com perigo Primeira Rodrigão Que tapa sensacional Agora abriu Mais ainda Para Buenau Buenau Defendeu O goleirão Explomou O coxa mesmo Em suas limitações Vai tentando Fazer aqui Um excelente jogo E vai conseguindo Por enquanto Vai acabar o jogo E tá aí É vitória Do Verdão E que linda Vitória Rapaziada Que linda Vitória 2x0 Jogamos Muito bem O time estava Excelente Em campo Rodrigão Melhor em campo É Ele perdeu Dois gols Mas acabou Fazendo o dele E a gente vence Na estreia Aqui do Curitiba Seguimos Último dia De janela de transferência Não Já tá acabando Como assim Velho Último dia De janela de transferência Ministério Cachipagoense Quer comprar o Giovani E que em algumas horas Eles devem enviar Uma proposta oficial Ok E aí O que a gente faz Isso não nos dá Muito tempo Mas vamos esperar Pra ver Então tá aí Parece que vai ter proposta Pra comprar o Giovani Temos poucas horas Pra isso Não tenho grana Parceiro Se eu tivesse Eu até tentava Proposta pro Natan E eu tô me desfazendo De todo mundo Rapaziada Tô me desfazendo De todo mundo Então vamos renegociar Aqui Deixa eu ter uma cláusula De 5% E feito 3 horinhas Pro Vitória responder Já temos só 9 horas Restante Galera 9 horas Restante Cara não pode ser Que a gente só vai contratar O Cacilas Não dá não Rapaziada O Alisson 21 milhões E aí rapaziada E aí Proposta Milionária Devemos vender Sim ou não Proposta Milionária Tem 28 É isso 28 Mano Vendo logo Fácil Vendo fácil Vamos renegociar Vamos tentar ganhar um pouquinho Mais de grana ainda Cara eu acho que vale a pena vender Galera Seria uma grana Sensacional Cara A galera tá pedindo pra vender Então vamos tentar renegociar aqui Ganhar um pouquinho Mais de grana ainda Quem sabe aqui uns 24 milhões Esse cara tem dinheiro velho 24 milhões 6 horas restantes Temos poucas horas pra gente contratar mais alguém Tamo ferrado Tamo ferrado Simplesmente tamo ferrado Último dia da terceira excelência Capítulo 2 A Chapecoense tá querendo o Giovanni por 713 mil Considerando que outros times podem oferecer por ele Acho que esse é um bom preço Ah Preciso pensar É preciso pensar mano Será que a gente vem do Giovanni sim ou não velho Isso é questão Conseguiu mano Eles aceitaram mais 3 milhões Uh Aceitar termos Leva 2 horas Ferrou mano Ferrou rapaziada Ai caramba Falta 4 horas Acabou Acabou Não vou conseguir contratar ninguém velho Quanto que eu tenho aqui Negociações Quanto que eu tenho de salário 43 mil velho O que eu consigo fazer é contratar o Mohamed aqui ó Leva 2 horas pra fechar com ele Puta merda Desgraça Ah Por que PS faz isso Não podia ser assim velho Não tenho tempo velho Vou ter que fechar com o Mohamed aqui velho Não vou conseguir fechar com mais ninguém galera Vou ter que ser o Mohamed velho Puta Ô PS Tá filho da mãe Tem o William Matheus Também quero comprar ele aqui O Rafael Martins também Cara tem muitos jogadores pra vender aqui cara ó Se eu tivesse mais tempo eu conseguiria velho Galera Vamos fechar com o carinha lá então Tem outras opções que eu queria contratar Mas acho que não vai dar velho Quem sabe na próxima geração de transferência Quem sabe na próxima geração de transferência velho É não vai dar Vai ter que só pegar o Mohamed lá mesmo Ai 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 Ok Mohamed Aceita os teus termos Vem Vem pra nós Seja bem vindo cara Sobrou 20 mil de salário E 29 milhões ali de transferência Falta 2 horas Vamos pra negociação rapaziada Talvez a gente consiga vender mais um jogador do nosso time Talvez a gente consiga vender o William Matheus por exemplo Mas eu acho que não vale a pena Ou o Rafael Martins também que não vale a pena Essa por exemplo é uma oferta boa velho Vamos vender o Natan galera Vamos vender o Natan Aceitar termos Será a última coisa que a gente vai fazer Vender o Natan Mais dinheiro na nossa conta Temos agora 30 milhões e 23 mil de orçamento de salário Agora acabou a janela transferência Infelizmente ela durou muito rápido Infelizmente mesmo Mas a gente tem que ficar de olho na próxima Tá certo? Temos já jogo contra o Ceará Se a gente vencer a gente tá na próxima fase da Copa do Brasil E se a gente conseguir ganhar e ir longe da Copa do Brasil Vai vir Jim Jim pra nós Talvez a maior negociação até agora de andar transferência tenha sido o Corto A Do Real Madrid para o United Ok Primeiro de Julho A gente tá em qual mês agora? Primeiro de Julho Vai ter a primeira negociação A gente tá atualmente em... Fevereiro Então não é tão longe assim né rapaziada Fez merda quando eu tô atuando com a Cacilas Talvez Talvez Que formação vocês querem que eu jogue? 4-1 4-1 Tira um volante e usa dois meias pra armar Bunuel Bunuel jogou bem na última partida Vou deixar ele Talvez o time funcione assim Talvez o time funcione assim Vamos ver Vou até salvar já essa formação aqui Só vou dar uma configurada aqui Na instruções ofensivas do time Vou deixar o time ali pra um contra-ataque E pra gente deixar um pouquinho aqui o alcance de apoio Mais aqui ó Acho que sim fica legal É isso aí Quero ver geral comentando Vamos musão Vamos verdão E pra cima Do Ceará Vamos lá Vamos lá Rodrigão Rualano Bunuel Entre outros jogadores Aí a estreia também do nosso novo lateral A gente conseguiu contratar somente dois jogadores Será que o Musão fez coisa errada em contratar o Cacilas? A gente descobrirá em breve O Couto Pereira está lotado para rolar a bola Jogo da volta da Copa do Brasil Vamos, 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 meu verdão Já tá valendo Vamos lá Vem chegando o Ceará O Ceará tem que ser ofensivo Porque eles perderam por 2x0 Então é o jogo deles, rapaziada É só o Coxa administrar É só o Coxa jogar na malícia Jogar com o regulamento embaixo do braço E é nóis Dominou Tirou Fez o passe E na bola Olha aí O Rodrigão já disparou Tá ele, o goleiro O Rodrigão Quantos gols o Rodrigão vai perder? Eu não sei Mas ele bateu de esquerda Tentou tirar do goleiro Tirou demais E a bola vai pra linha de fundo Tentando ganhar o Curitiba A bola cruzada Matou no peito Ia virar ali O voleio E não deixou o zagueiro do Coxa Bota mais atrás Tenta administrar um pouco mais o jogo Bola lançada Lançou forte demais Chega O zagueiro fez errado Toca a música É do perdão Finalmente Rodrigão Acertou o chute O zagueiro tentou tirar Jogou pro meio Mas ele não viu o que tava ali O jogador do Curitiba Abre uma vantagem Gigante Yes 3x0 hein rapaziada Vamos lá Ih O Ceará tá abrindo as pernas Fala pra ele É pra ele Rodrigão Defende o goleiro Sobrou com o Verdão Sobrou com o Verdão Pra fora E o Coxa vai massacrando o Ceará Aqui no Couto Pereira O jogo tá emocionante O jogo tá legal Que jogaço Senhoras e senhores Bola lançada E que bola É pra ele Essa formação vai sendo Deixando o Curitiba muito ofensivo Adorei ela De primeira pro meio Para o El Olha o passe Sensacional A infiltração Mais um gol perdido Do Curitiba Mais um gol perdido Do Curitiba Meu amigo Tá faltando treino Isso é falta de treino Pode ser perigoso O ataque agora Vem tentando chegar ali O jogador do Curitiba A bola pipocou E quase Quase pintou O golzinho deles O Ceará está acreditando O Ceará ainda acha Que é possível Olha tentou a bola forte lá O jogador do meu caminho Ih rapaz O Cacila saiu Ele e o jogador É por isso É por isso É por isso Que eu contratei A experiência de Cacilas Na saída É excepcional É muitos anos de carreira É muitos títulos Na conta Monstruoso Tem experiência Sabe o que fazer com ela Bola pra Rodrigão Bola pra Rodrigão Dominou Toca a música O terror chegou Rodrigão Rodrigão Matador Matador Demais Olha A sapatada dele Pra gaveta Que golaço Do Curitiba Essa formação Entrou Encaixou-se Como uma luva No Curitiba Isso não podemos negar Que paulada Rodrigão E que paulada Sai feliz da vida O matador tem nome Nunca critiquei O giro bonito Do Ceará Marcação O Coxa Consegue Contestar ali Bola lançada Na frente Pode pintar Mais um ataque Sensacional É pra ele É pro Rodrigão Ele já dispara Em profundidade E dominou Botou na frente Rodrigão Perdeu Mas o Coxa Não para Brutal Esse ataque Do Verdão O toque Do Curitiba Já tenta conectá-la Com o Rodrigão De primeira Faz bem o papel Do pivô Abriu na ponta E que bolaça Vem chegando O Curitiba Pela ponta Ele domina Tenta girar Tenta o passe Mais atrás Agora pela infiltração No meio Rapaz Na moral Na moral Que primeiro tempo Do Curitiba Que atuação De gala Ah o jogo Crashou Beleza peço Você tá me trolando Né Beleza peço Eu vim bater palma Pra atuação Do Coxa Eu vou vaiar Eu vou vaiar vocês Com essa atuação Uuuu Uuuu Que é isso Velho Ai você me trollou Legal Isso é triste Hein velho Rodrigão Ó Proveu Vindo a bola É Rodrigão Mas Rodrigão Ah moleque Embrasado Ele vem Ele vem Ele vem Enfim Voltei ao jogo Joguei a partir de nele Com 4 minutinhos de duração A mais salva possível Vencemos por 1 a 0 Gol do Rodrigão de novo E estamos na próxima fase E agora É Coritiba E Framengo Aí o bicho Pega Rapaziada Obrigado por ter assistido Até aqui Se você gostou do conteúdo Não esquece de se inscrever Clicando no botãozinho Aqui embaixo E também deixe seu like Caso você queira mais conteúdos Desse Você também pode procurar Lá na minha página No Facebook Link aqui na inscrição Segue lá E até o próximo vídeo Valeu Aquele abraço do mu É nóis Aquele abraço do mu É nóis Aquele abraço do mu É nóis Aquele abraço do mu